A gente já passou por tantas coisas nessa vida A gente já enfrentou agruras e dificuldades Parecia que ainda restava um amor forte Que conseguiria superar mais uma tempestade Mas parece que agora não faz mais sentido Decida se ainda quer ficar comigo Vou entender se a resposta for não E eu só lamento O que desejo é educar nosso rebento Mas parece que agora não faz mais sentido Decida se ainda quer ficar comigo Vou entender se a resposta for não Eu só lamento Felicidade a você Se o amor acabou Não sei, não sei dizer Se um não quer mais o outro Só o tempo vai dizer E esse o amor acabou Não sei, não sei dizer Só desejo todo bem Felicidade a você Mas parece que agora não faz mais sentido Decida se ainda quer ficar comigo Vou entender se a resposta for não Eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Felicidade a você Felicidade a você Felicidade a você Felicidade a você Se o amor acabou Não sei, não sei, não sei, não sei dizer Se um não quer mais o outro Se um não quer mais o outro Só o tempo vai dizer E esse o amor acabou Não sei, não sei dizer Só desejo todo bem Só desejo todo bem Felicidade a você E esse o amor acabou E esse o amor acabou Não sei, não sei dizer Se um não quer mais o outro Se um não quer mais o outro Só o tempo vai dizer Se um não quer mais o outro Obrigado.